Olá pessoal, vamos definir a bissetriz de um ângulo. Ora, se tivermos duas retas, quaisquer, que formem entre elas um ângulo, para definir a sua bissetriz primeiro, temos que marcar aqui o ponto A. Depois disto, temos que pegar o nosso compasso, pôr a ponta seca em A, e definir um arco de círculo qualquer. Depois do arco de círculo, temos que fazer, entre estes dois pontos definidos, uma reta. Esta reta fará aqui o segmento B, C. Agora só temos que descobrir o ponto médio do segmento B, C. Para isso, pôrmos a ponta seca em B, abrimos o compasso mais de metade do segmento, fazemos um pequeno arco de um lado, e repetimos a operação com a ponta seca em C. E definimos este ponto, que podemos chamar I de intersecção. E de seguida, para concluir o nosso exercício, temos que passar a bissetriz de E-R-R, que contém o ponto A e o ponto I. E cá está, a nossa bissetriz, que divide o ângulo em duas partes iguais. Se gostaram deste vídeo, deixem aí um like e subscrevam o canal. Tchau! Tchau! Tchau!